Opa, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na R.H. Academy. Tema desse vídeo é treinamento on the job, ou treinamento no trabalho. Aí como é de praxe, né? Antes de mais nada, aqui estão todas as redes sociais da R.H. Academy. Se você é novo no canal, se inscreva. Curta esse vídeo que ajuda bastante o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar e também deixar o seu comentário no final, antes, durante ou depois, pra gente saber se os conteúdos aí estão te ajudando, enfim, te agradando, tá? Mas vamos lá pro conteúdo, que é o que de fato interessa. Bom, treinamento on the job, né? Qual que é a ideia desse vídeo aqui? Se você está ou estiver em uma posição de liderança, pense em como você treina o pessoal ou as pessoas da sua equipe em novas habilidades. E nem só em posição de liderança. Se você, enfim, trabalha com gestão de recursos humanos, se você está nesta área especificamente e veio e chegou nesse vídeo aqui na R.H. Academy, também pense aí como é que você pode qualificar as pessoas na sua organização. Você provavelmente, quando vai qualificar, orientar, treinar, enfim, desenvolver essas pessoas, é bem provável que você utilize uma mistura de métodos de treinamento, incluindo esse treinamento no trabalho, ou seja, treinamento on the job. Mas quando que é recomendado usar este treinamento, né? O treinamento no trabalho, né? O on the job. Pra gente responder essa pergunta, é importante que a gente saiba o que é o treinamento no trabalho, né? Então, o on the job, que é um termo que é comumente utilizado. Esse tipo de treinamento, ele é utilizado quando um membro da equipe, né? Uma pessoa, nesse caso aqui, no texto que eu encontrei, ele falava de estagiário, mas não é o estagiário, a figura que a gente conhece de estagiário, né? É quem está aprendendo. Trabalha ao lado de um colega, que esse colega é o treinador, e esse colega também é mais experiente. Algo parecido com essa figurinha que está aparecendo pra você aqui. E o objetivo de colocar essa pessoa mais nova, né? Ou melhor, que não sabe as atividades como um todo, próximo de um colega mais experiente é pra que ele aprenda, né? Pra que ele pode aprender essas novas habilidades numa condição normal de trabalho. Diferente de você retirar essa pessoa, colocar ela num ambiente, numa sala de aula, digamos assim, né? E esse treinamento on the job, ele é provavelmente a forma mais antiga de desenvolvimento de carreira, de qualificação de pessoas. Assim como você vai ver nessa imagem aqui, ó. É bem comum, e na verdade isso é a forma com certeza mais antiga, né? De se treinar e de se qualificar pessoas. Desde sempre as pessoas aprenderam ofícios, né? Sentando do lado e vendo outro profissional mais experiente trabalhar. E quando a gente fala de treinamento on the job, existem duas formas básicas. A primeira forma é o não estruturado. E nesse caso aqui, o treinador, ele atua como um guia do aprendiz, bem como está nessa imagem aqui. E o instrutor explica o conhecimento, a habilidade, enfim, vai dando as orientações. E na sequência, ele permite que esse aluno desempenhe a atividade, muito mais na tentativa e erro. Tentativa e erro é o método, né? É uma forma que as pessoas aprendem. E é uma forma que você pode utilizar pra treinar pessoas na sua empresa. Seguinte, né? O treinamento estruturado, né? E nesse caso aqui, esse treinamento, ele é melhor planejado. E é bem comum fazer algum tipo de apresentação, palestra, também recomendar materiais e leituras, né? Nesse caso aqui, um treinamento mais estruturado, o instrutor, ele também vai inspecionar o que o aprendiz fez e também vai dar feedbacks ao longo do tempo, certo? Mas vamos lá. Por que fazer treinamento no trabalho, treinamento no day job, né? Como a gente apresentou aqui. Quais são as vantagens? A primeira vantagem é que ele é fácil de organizar e aplicar. Se a gente voltar nesse slide aqui, você só precisa que a pessoa esteja no local de trabalho, porque todas as ferramentas já estão aqui e a coisa começa a acontecer. Ele é bem fácil de organizar e de estruturar. Ele é mais barato, o que é ótimo pra organizações menores. Ele dá oportunidade pra pessoas da empresa conhecer todo um processo produtivo, né? Ou seja, o início, o meio e o fim de todas as partes da atividade. E o aprendiz tem a oportunidade de aplicar novas habilidades imediatamente. Muito parecido, novamente, com esta figurinha aqui. Veja aqui, enquanto ele vai aprendendo, ele vai aplicando as suas novas habilidades imediatamente. Andando aí, né? Quando o treinamento no trabalho é apropriado ou é mais apropriado? O treinamento, né? É importante que a gente entenda que o treinamento on the job serve praticamente pra qualquer tipo de organização e atividade. E, especialmente, ele é bem recomendado, né? É apropriado pra áreas como atendimento ao cliente, varejo, vendas, processos produtivos e fabrizia, onde tem um passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e assim por diante. E também atividades que exigem habilidades bem mais complexas, né? E que poucas pessoas dominam na empresa. Então, nesse caso aqui, treinar no local de trabalho, né? On the job, é recomendado. E aí você pode fazer isso imediatamente na sua empresa. E como que você pode colocar em prática imediatamente tudo isso que você aprendeu até aqui nesse vídeo. Bom, se o treinamento que você pretende administrar não for estruturado, né? For um treinamento não estruturado, você precisa, basicamente, identificar possíveis instrutores, qualificar esses instrutores pra treinar as pessoas, né? Pra ter paciência, ter, digamos assim, a conseguir explicar de uma maneira clara as atividades. E também fazer uma lista de tópicos que devem ser abordados só como um lembrete. Uma listinha de tópicos muito parecida com o conteúdo desse slide aqui. Então, são três pontos aí. E se esse for o treinamento não estruturado, essas são as sugestões pra que você coloque isso em prática. Agora, se você pretende colocar em prática treinamento, on the job, treinamento no local de trabalho, na função, de uma forma estruturada, é importante que você faça uma avaliação dessas necessidades de treinamento pra identificar exatamente o que precisa ser treinado. E aí, o primeiro passo é preparar. E na parte da preparação, você vai explicar pros participantes como a sessão de treinamento vai ocorrer. E também vai dar a eles uma visão geral das habilidades que eles vão aprender no final da sessão de treinamento. Na sequência aqui, você vai apresentar, né? Ou seja, vai apresentar as informações que eles precisam aprender. E isso pode ser na forma de material escrito numa folha, na forma de vídeo, como esse que a gente tá vendo aqui. Sessões de aprendizado online, palestras, enfim. Uma série de outras ferramentas aí. E depois que você fizer essa apresentação, você vai aplicar, né? Na prática. Ou seja, depois que os alunos receberam essas instruções, é importante que você incentive ele a fazer as suas próprias tarefas. Ou seja, testar essa nova habilidade na prática o mais rápido possível. E a partir daí também oferecer supervisão da pessoa. E nesse passo aqui, né? De oferecer a supervisão, você vai então inspecionar e avaliar se o que foi ensinado está fazendo sentido ou se ainda é preciso oferecer algum tipo de feedback sobre o que deu certo, sobre o que deu errado pra cada etapa dessa nova habilidade. Então, essa aqui seria uma estruturazinha básica, né? Se você resolver aplicar o treinamento on the job estruturado, né? Que são quatro passos aí. Preparar ou apresentar pra pessoa o que elas vão aprender. Aplicar, né? Fazer com que as pessoas apliquem aquilo que elas aprenderam na prática. E depois, inspecionar, avaliar o resultado final desta aplicação. Certo, gente? Então, espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Aqui estão novamente todas as redes sociais da RH Academy. Se você não se inscreveu aqui, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário que é muito importante. Também me acompanha lá no Instagram, arroba alessandrosassi. Não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br. O site novo tá no ar, tá muito legal e tem muita coisa interessante. Artigos e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, então. Te vejo até a próxima semana e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho